De acordo com a diretora da incubadora, as inscrições começam no dia 1º de agosto e terminam no dia 8º. Prazo reduzido para a seleção de entrada de novas empresas de base tecnológica na incubadora do Parque Tecnológico de Pato Branco. A gente está passando por um novo processo de seleção de novas startups aqui na incubadora tecnológica de Pato Branco. É uma incubadora mais direcionada para TI, então empresas de TI, de qualquer área, setor software, hardware, enfim, setor agro, varejo, então várias empresas podem se inscrever nesse processo de seleção. As inscrições devem ser feitas de forma online. Está disponível nas redes sociais, na página da prefeitura, os links de acesso tanto ao edital como às regras e os anexos que devem ser entregues nessa inscrição. E também é possível fazer a inscrição de forma online ou via e-mail. Inclusive o processo de seleção também será todo online, que é uma mudança do edital anterior para esse. Antes as bancas eram realizadas todas de forma presencial e agora serão todas online, o que facilita as empresas de fora que quiserem estar se inscrevendo nessa seleção. Um ambiente tão importante como esse, um ambiente que visa fortalecer o empreendedorismo tecnológico. O Pato Branco tem essa pujança, essa atualização dessa normativa visa acelerar isso, dar celeridade e a gente não perder os empreendedores que muitas vezes estão na cidade, na região e não tem essa informação, não tem essa, digamos, essa possibilidade de estar aqui. Então a ideia é realmente dar celeridade, mostrar que realmente esse ambiente aqui é para fortalecer o empreendedorismo. Poucas vagas disponíveis. Temos seis vagas para residente e duas para não residente. Qual é a diferença entre as duas, para o pessoal entender? A diferença é que as residentes elas ganham espaço físico para estarem presentes aqui na incubadora tecnológica e as não residentes elas têm o espaço de co-works, espaços multiuso, né, para estarem utilizando durante a semana ou para reuniões e como elas, assim, necessitarem, né. E o custo também é menor, né, as empresas residentes elas pagam duas UFMs e as não residentes uma UFM. Após o dia 8 de agosto, o candidato precisa aguardar o resultado da banca avaliadora. Depois disso tem os processos, os prazos para recorrer, a divulgação na banca e a realização na banca. Então é um processo ali que demora em torno de uns 15 dias e o candidato ele vai saber da sua aprovação ou não após a realização da banca. O Parque Tecnológico Pato Branco, a sua incubadora tecnológica, avisa isso, avisa realmente fortalecer o empreendedorismo tecnológico e que essas pessoas comecem aqui os seus pequenos negócios, mas cresçam e vão longe e alto.